Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô vlogando aqui Eu não fiz nenhum vlog ontem Acho que eu só coloquei um vídeo no canal Cantando All I Ask Of You Que é uma música muito legal Muito bonita Que é daquele musical The Phantom Of The Opera Que é o fantasma da ópera Então confere lá O dueto Que eu fiz lá no Smooly Cantando essa música linda Com um rapaz De voz belíssima Aliás E foi muito legal Confere aí na playlist Essa música E gente, eu tô aqui Tô dando pra vocês verem Levei um tombinho Tchau 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 Tchau